Música Olha o carreiro, olha o carreiro de carro de carneiro, tudo bem carreiro? Tudo bom mano Bom dia Bom dia mano Tá passeando? É passeando Hoje é na praça Hoje é na praça é Praça principal de São José da Tapera Como é o nome do carreiro? Tonho Tonho né Tonho ele não se espanta não com os carros? Não pode deixar no meio da rua aí não sei não Tonho é da Tapera? É da Tapera é E você possui esses carneiros há quantos anos? Rapazes aqui estão dois anos só que eu tenho eles Dois anos? É São novinho ainda São novinho? São novinho é Mas seus carneiros são muito bonitos Bora Que é zelado Hein? Que é bem zelado E o nome deles? É Paraná e Parecido, Liança e Lembrança Paraná e Parecido é a dianteira? Não, o Cois Liança e Lembrança é a dianteira? A dianteira E eles atendem direitinho? Atendo Faz tudo Faz tudo hein Tonho? Tudo Faz quando você quiser aqui Põe você carregar água com eles ou não? Não, não, não Só pra festa mesmo Só pra passear? Só pra passear Só O pessoal aqui na rua parta, tira foto Tira foto, olha Pra tirar foto na hora? É Liga som, faz tudo Tu tem som ali? Tem som também Tá bem rapaz Liança, Lembrança Bora Ô gente, ele afasta Afasta, sim Rapaz, são inteligentes não? São inteligentes Entende tudo? Entende tudo Você ensinou, aprende Eles estão cercados, você chama? Chamo, vem Vem na hora? Vem na hora Todos os quatro? Todos os quatro E tem som, é que você falou É, tem som Vamos mostrar Vamos mostrar Ele não corre não, Tonho? Vai correr, homem Pode deixar aí Hein? Ele vai correr, Tonho Ó pessoal, que carro de boi bonito Você só vê isso no sertão, viu? No Nordeste Brasileiro Nós estamos no estado de Alagoas Em São José da Tapera Eita, carro de boi bem feito, homem Ele diz, ele tem um som, pessoal, aqui Vamos mostrar o som aqui Do carro de Tonho Ah, Tonho E é um paredão bonito Medonho, não, homem? Ó pessoal, paredão do Tonho Ô gente Tem um currião Ô Tonho, tem um currião novo, não, homem? É tudo novo aqui, não, homem? Ô Tonho, e tu comprou esse carro onde? Eu fiz Você que fabricou Ô gente Ó pessoal, é um carro de boi bonito, rapaz Tonho, eu posso chegar aqui perto, ele não dá coisa não Ô, homem Ó pessoal, aqui é o Aqui é onde está o radinho, né? É Aqui é o toca-cd, é? É Toca-cd, pessoal Ele está colocando aqui a música É no controle, né Tonho? É Ô gente, todo embutidinho, é? Ó pessoal, aí é um forró medonho, rapaz Vigimaria Eita, forró pesado Ô Tonho, aí você liga o som e cai campo É Nas festas aí E não atrapalha não os carneirinhos? Não No chumaro já No chumaro Você vende? Vende não Vende não Eita, som bom É E não cai não, Tonho, ali? Cai não, cai não Cai não, né? Pois é, rapaz Você anda com o som ligado? Som ligado Ah, bem E aí é Hein? Sendo os leds, sendo tudo aí Isso aqui é o que, Tonho? É que é o óleo, é o óleo É o óleo queimado? É, não está o eixo Aqui vai direto para o eixo É embutido, é? É embutido, é Já está dentro daqui Torneirinha, caralho do eixo Aí você libera aí a torneira O óleo desse vai direto para o eixo Me ligou, fechou E tem umas leds aqui, né? As lampazinhas de led, ó Ali também, é Ah, é Ó, pessoal As lampazinhas de led, ó Dá para ver, né? E tu vende esse carro com os carneiros e tudo, não? Os caras botam dinheiro? Botam dinheiro Já botaram quanto? Botaram 20 mil em tudo já Botaram 20 mil? 20 mil Capitão piratou 20 mil reais Hoje a gente não vende, não? Vende, não Tá bom Então vamos chamar os bois, né? Bora chamar os bois Vamos chamar os bois, pessoal Bora Tom vai fechar ali o caixotezinho Vai deixar assim mesmo, né, Tom? É assim mesmo Olha, pessoal Aqui é no sertão Isso aqui é o que, Tom? É água, é? Pode passar, pode passar Mais para cá Ó, pessoal Que carro de carneiro bonito Bora Chama os bois, Tom Chama os bois É, minha gente Aqui é no sertão Você só vem Você só vem no sertão Ó, Tom Caiu o som Ó Ó, Tom Quebrou não, Tom? Ah Tem que agitar direitinho, Tom Pois é, pessoal Aqui é os carneirinhos de Tom É o carro de carneiro Aqui você só vê isso no Nordeste Brasileiro Nossos irmãos Trabalhadores Os criadores E aqui eles fazem os labor Participam sempre Das festas de carro de boi na região Ô, Tom Você participa sempre na região, né? Nas festas de carro de boi Nas festas de carreiro Eu tô lá Os carneirinhos você não vende? Vende não Essa aqui vende não Ô, Tom E essas cabeçadas É você que faz? É, nós fazes E fica bonito, né? É Não só quem Teve no afronta não, Tom? Não, não, não Tá acostumado já a dar no sol Rapaz, você é um gordinho Tem os carneiros Também você zela, né? É zelado, é zelado É só no coxo direto Coxo direto? É no coxo, é Ó, pessoal A canga Como é bonita Essa canga é você que fabrica também? Eu também que faço também Essa pau ferro Aqui é a garoba Hein? Esse pau aqui é a garoba A garoba A cara de coxo é a maçaranduba Aqui é a maçaranduba? É Ô, ô, ô Ô Rapaz, fica com curiosidade medonha, né? É Ô Então tá bom, Tom Eu agradeço aí, viu? Por você conceder Esse bate-papo pra gente Tom Desde já Eu Gostaria de te desejar Um feliz ano novo De muita paz De muitas felicidades Que você consiga realizar seus sonhos No ano de 2023 Tá bom? Tá bom, mano Obrigado Pra você também, mano Muito obrigado Esperamos em Deus Que seja bom pra todo mundo Que Deus conceda sabedoria a todo mundo A todos nós E que O 2023 Seja de desenvolvimento Com geração de emprego e renda Para a população brasileira Né, meu irmão? Então tá bom Pois um grande abraço pra você Muito obrigado Você também, mano Esse vai ser o último vídeo do ano Do canal do YouTube da Pera FM Aproveita aí E manda um abraço Pra todos e todas Que estão te vendo No mundo Através do canal do YouTube da Pera FM Tá? Mandar um abraço pros meus amigos Um abraço pra José da Geladeira E todos que estiverem ouvindo nós No canal Muito obrigado Muito obrigado Chamos o boi Boa viagem, viu? Valeu Bora! Bora! Pois é, pessoal Aqui é no sertão É o Tonho E seus carneiros bonitos É? É o Tonho 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 Obrigado.